E todos os produções, o blogger das novidades Você diz que é bonita, você diz que é gostosa Não sempre a te trair Você diz que é gostoso, você diz que é bonito Não sempre a te trair Oi o uu uu aáa E a tazora gênisa Libra iré, tazora gênisa Libra iré, tazora gênisa Libra iré, tazora gênisa eu voba chora aqui, Lider Xan jetzt Xexe 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 DID stagger do b Temple X Mão do poder nessa costa, costa Zexe xexe, Isso é moícato É, tá, só na quê, tá, só na quê Lita e lita, só na quê, tá, só na quê Lita e sara Eta, chora quê, tá, chora quê, tá, chora quê Lita e lita, só na quê s' esconder Vergonha mata Haja homem, haja mulher Vergonha mata Aja homem, aja mulher, aja homem, aja mulher, aja mulher, aja mulher, vem Stop Marum, tá neto No doubt I do it Oh Segata A-A-A-A Seca-Sop É, tá choracê, tá choracê, tá choracê Lidaíra É, tá choracê, tá choracê, tá choracê Lidaíra